De todas as skins que existem no CSGO, entre as mais caras, temos aí as skins Blue Jam. Blue Jam nada mais é do que uma skin aquecimento de aço com muito azul. Temos aí a possibilidade de todas as facas do jogo em Blue Jam. 5.7, AK-47. E pra quem não sabe, a melhor AK-47 Blue Jam possível, que é uma 661, varia de 40 a 100 mil dólares. Então é uma skin extremamente cara. Além da Mac-10, é claro. Eu falei do preço da AK-47, agora imaginem o preço de uma AK-47 Blue Jam 661 Souvenir, com 4 adesivos dourados. Cara, com certeza seria uma skin de pelo menos 200 mil dólares. Existiriam pouquíssimas no mundo, porque pra quem não sabe, uma AK-47 aquecimento de aço possui mil patterns diferentes. Então você ter a chance de dropar uma Souvenir exatamente com aquele pattern, cara, nossa, pena que não existe. Porém, pra quem não sabe, a Mac-10 Aquecimento de Aço, que foi lançada agora na Operação Uptide há pouco tempo. Ela faz parte da coleção da Dust. Dust, tá na backpool competitivo. Dust é jogada em Major, foi jogada no último Major. Ou seja, temos Mac-10 Aquecimento de Aço Souvenir. Sabemos também que a Mac-10 Aquecimento de Aço Blue Jam, com o melhor pattern possível, é essa daqui, de pattern 239. Então, essa é a melhor Mac-10 Blue Jam que você pode conseguir, né, com bastante azul ali na parte de cima, né, eu só tenho azul. Em quase dois meses de operação, por enquanto, temos apenas 25 Mac-10 comuns, né, Blue Jam no mundo, com o pattern 239. O Major já acabou e, vocês não sabem, mas já foram dropadas duas Mac-10 Blue Jams de pattern 239 Souvenir. O que, pra mim, é um marco, tá ligado? Porque é uma skin Blue Jam Souvenir, bizarro. Temos duas Minimoware, uma com flow de 0.08, outra com flow de 0.11. Essa daqui, né, mostra que a conta tem um VAC, mas... VAC é em outro jogo, já aconteceu há mais de 1.400 dias, então a conta do cara não tem limitação nenhuma. Olha isso, rapaziada. Meu pai amado, é surreal. Mac-10 Blue Jam Souvenir, então tem um adesivo ali, ó, PGL, Stuccom 2021, tem um adesivo da Gambit, da Nip, e ali embaixo, o da Dust 2. Eu acho que a mais legal possível é com esse adesivo da PGL embaixo, porque ele é muito feio. Temos essa outra, foi dropada ali numa partida entre FaZe e Ense, eu curti essa, porque o símbolo da Dust 2, dourado, tá, pô, ali na maior posição possível. Mano, em que mundo eu pensei que um dia teríamos Blue Jam Souvenir? Mano, você pega Souvenir, que é uma parada que deixa skins raras, mais raras ainda e mais caras. Blue Jam, que é a mesma coisa. Tá maluco, vou atrás de uma. Blue Jam Souvenir, que é a mesma coisa.